E aí, meu povo! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou testar esse produtinho aqui da Scala, que é o Mais Cachos. Ele é para crespas e cacheadas e eu vou estar testando ele hoje. Então, como eu vou fazer nesse vídeo? Como eu nunca testei ele, vou começar lavando meu ovelho só com shampoo, que eu vou usar o shampoo de sal online mesmo. E pra a gente hidratar o cabelo, eu vou hidratar o meu cabelo com ele, sem usar nenhum tipo de complemento de hidratação. Porque sempre que eu faço uma hidratação, eu ponho óleo de coco, eu ponho, às vezes, o meu orgulho natural, eu ponho, às vezes, o mel. Então, nessa hidratação, eu vou usar só o produto para hidratar. Então, aqui tá falando que ele é dois em um, que ele é creme de pentear mais hidratante. Ele contém o depantenol, o óleo de rícino e a manteiga de carité. Ele é para força e hidratação. Lembrando que ele é super liberado pra quem tem dúvida em relação a produtos e tem medo de usar alguns produtos, ele é super liberado. E ele é para as crespas e cachadas. Eu sou uma ondulada, mas eu vou estar usando ele aqui no meu cabelo. E aqui tem algumas informaçõesinhas que o depantenol serve para força e hidratação, o óleo de rícino serve para fortalecer. Lembrando, gente, ele já tem uma escala de informações explicando tudo sobre os complementos que tem aqui. Tipo, o depantenol, como tá aqui, ele vai trazer a força e a hidratação. O óleo de rícino vai fortalecer e vai auxiliar no compacto de queda por quebra dos fios. Então, normalmente o óleo de rícino, ele... Normalmente as pessoas acham que o óleo de rícino faz o cabelo crescer. Literalmente eu não sei. Então, eu não comprovo isso pra vocês. Mas, pelo que eu sei, ele fortalece os fios do cabelo, impedindo com que o cabelo ele para de quebrar. Porque se o cabelo está fraco, a tendência dele é realmente quebrar, né? E a manteiga de carité, gente, ele vai trazer uma nutrição extrema e que vai garantir o brilho e a hidratação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar ele só para hidratar. Então, eu vou passar no meu cabelo, deixar hidratando umas meia hora. Depois eu vou tirar e usar ele para... E vou usar ele como um creme de pentear no meu cabelo. Prontinho, gente. Meu cabelo já está lavado lá. Veio meu cabelo. Agora a gente vai hidratar o belo. Eu já deixei a minha toquinha aqui. Deixei ela preparada já pra fazer hidratação. Já pentei o meu cabelo. Agora eu vou separar em partes pra gente começar a passar essa hidratação no cabelo. Pra gente luvar bem direitinho tudo aqui. Fiz um coquinho aqui. Eu não separei em três partes. Fiz só um coquinho. Vou fazer naquele sentido de fitagem, sabe? A hidratação vai ser no sentido de fitagem. Pra eu poder espalhar bem mesmo. Porque o meu cabelo, ele é bem comprido. A hidratação nesse potinho aqui do próprio creme. Eu sempre cheiro. Ele é cheirosinho. É, cheirosinho. Vamos ver como ele fica no cabelo. A ver se ele muda o cheiro dele. Eu vou colocar uma quantidade aqui, ó. Vou colocar assim. A quantidade que tem pro meu cabelo. Ele é bem denso. Ele é denso, ó. E a bichinha dentro vai cair. Vou dar mais atenção pra essa ponta. Eu espero que o resultado seja bom. Eu espero que ele deixe o meu cabelo bem definido. Bem hidratado. Eu espero que não fique açucarado. Porque eu já testei alguns cremes na escala. Meu cabelo ficou açucarado. Meu cabelo ficou... Aquele cabelo grosso, sabe? Que se você passar a mão era grosso, tava lindo, tava hidratado. Tava bonito. Mas quando eu fui, tipo assim, finalizar como se fosse realmente pentear. Meu cabelo ficou grosso, ficou açucarado. Eu não conseguia nem passar a mão. Tava definido, mas tava super... Aquela consistência bem açucarada o cabelo, sabe, gente? Aí eu me gostei. Eu espero que isso aqui não fique assim. Não sei se foi por causa que eu passei muito creme e exagerei na quantidade. Eu não sei. Mas... Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se você gosta desse vídeo, deixe aí o seu like. E se você tá gostando também e quer receber mais conteúdo, se inscreva no canal pra você ficar por dentro de todas as coisas. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações pra o YouTube sempre te notificar quando tiver os meus vídeos por aqui. Gente, vou deixar o meu Instagram aqui na tela pra vocês me seguirem lá. Se você é inscrito no meu canal e você não conhece o meu Instagram, saque lá. Eu vou deixar aqui a telinha pra vocês verem o meu Instagram, pra vocês me seguirem lá. Porque as pessoas que me seguem no YouTube não são as mesmas que me seguem no Instagram. Então se você não conhece o meu Instagram, tá tudo aqui na telinha pra vocês. Pra hidratar, eu passo bastante creme mesmo, gente. Tô hidratando aqui, tô passando bastante creme. E faz até aquele barulhinho de encharcado, ó. E bastante creme. Eu dou uma enroladinha nele. Boto ele pra trás. Ai, gente, passei muito creme aqui. E pra hidratar assim mesmo, né? Vem passar creme mesmo. Prontinho, meu povo. Gente, a peça tá bonita. Gente, isso aqui é tudo Mary Kay, tá? Parei de Zooláceas, eu lembro, né? Ó, eu falei, se as espinhas minhas voltarem, eu volto ao Zooláceas. Só que mesmo assim, quando eu tô com a DPM, saem umas manchinhas de espinha. Como essa aqui, essa aqui. E essas aqui, ó. São tudo manchinhas de espinha que quando a DPM elas vêm. Aí depois elas somem e deixam manchado. Não que as espinhas voltarem de velho. Mas enfim, já fiz aqui a hidratação. Aqui, passei no cabelo. Vou pegar uma toquinha. Puxa a toca. Vamos deixar tudo isso aqui aquecer. Eu vou deixar agindo de meia hora. Por meia hora eu vou deixar agir. Ou até uma hora. Então, vou ver aqui o tempo aqui pra não gravar o vídeo muito tarde. Pra meu quarto não ficar tão escuro. Mas eu vou deixar aqui agindo. Depois eu vim aqui finalizando. Depois eu vim aqui mostrando todo esse resultado. Gente, prontinho. Já lavei meu cabelo. Tirei a hidratação aqui do cabelo. Vocês tão vendo o brilho aí, gente? Dá uma visualizadinha aí pra ver se vocês tão vendo o brilho. Eu lavo meu cabelo, mas as pontinhas... Ah, ficou um pouquinho sequinha. Não sei se tá com brilho ou não. Ele tá meio que... Na câmera ele mostra que tá com brilho, né? Eu cheguei de meia hora e quarenta minutos. Agora bora finalizar. Vou finalizar da mesma forma que eu fiz a hidratação. Não vou usar... Mas dessa vez eu não vou usar bastante creme, gente. Passar bem pouquinho o creme. Vou usar bem pouquinho o creme. Não irei usar a mesma quantidade que eu usei de... É... Menhuma quantidade que eu usei pra hidratar meu cabelo. Já tá bom o creme, gente. Não passei muito. Dá uma penteadinha aqui. Vou finalizar assim. Dá uma penteadinha aqui. E vou tomar soltadinha. Gente, tô passando bem pouquinho, né? Porque esse creme, ele tem muito... Muito aroma. Pô, mesmo, sabe? Assim, dele, você tá passando. Dá a impressão que a pessoa tá passando muito creme. Só que ele tem essa... Esse resíduo muito branco, assim, que é do próprio creme mesmo. Vou juntar tudo aqui. Vou iluminar tudo junto. Passar o pente. Ó, gente. O tanto de resíduo que sai do pente. Nossa. Deve ser uma boa ideia fazer assim com o pente, gente. Porque sai bastante creme. Então não fica tanto resíduo no seu cabelo. Às vezes eu tiro com a toalha, mas se eu tô passando com o pente aqui, eu tô vendo uma boa e uma ótima ideia. Porque ele sai tudo, ó. Sai esse resíduo, assim, ó. De... De creme no pente. Vou dar uma esfriadinha aqui. Pra soltar os cachos. Prontinho, gente. Amassei meu cabelo. Vou esperar meu cabelo secar. O tempo aqui tá bem nublado. Se terminar muito secar, eu só dou um rebaquinho com o difusor. Bem rapidinho. Mas eu venho aqui mostrar o resultado pra vocês. Vou esperar secar. Então daqui a pouquinho eu troco o resultado. E voalá meu povo. Foi assim que ficou o resultado do creme aqui no meu cabelo. Quero saber o que vocês acharam do resultado. Me diz aí nos comentários. Se você comprou esse creme. E se você já testou. Me diz aqui. Qual foi a sua... A sua experiência. Foi uma de ser assim em relação a... Peraí. Em relação... Em relação a esse produto aqui. Gente, é... Quando eu testei o creme Scala. Foi castanha do Paraímano, eu acho. Vou deixar no card aqui em cima pra vocês verem a minha experiência que eu tive com ele. Eu não tinha gostado do produto. Não sei se foi porque eu passei muito creme. Não sei se foi porque ele ficou muito a sua carácia. Mas esse aqui. Foi assim. Finalizei. Hidratei junto com ele, né? Com ele eu hidratei. Com ele eu finalizei. E tá escrito aqui que ele é creme de pentear. Ele é 2 em 1. Creme de pentear. E para hidratar. Então... Só que como eu já tive a experiência com o outro Scala. Que é... É... Castanha do Pará. Só que esse aqui. Ele... Tem manteiga de caletéia. Declanthenol e tal. Esse aqui eu passei pouca quantidade. Eu falei assim. Como eu já tive uma experiência em relação a aquele produto. Eu passei pouca quantidade. Porque o creme Scala é assim. Se você passa muito creme. Para mim, né? Na minha concepção. O creme Scala. Ele é tipo dessa forma. Se você passa muito creme. No cabelo. Ele fica... Ele deixa o cabelo grosso, gente. Mas deixa mesmo. Porque minha mãe usou. E teve essa experiência também. Minha irmã também. E algumas pessoas eu sei que talvez usou. E também teve essa experiência. De que você... Ele deixa o cabelo muito grosso. Mas eu passei pouco, gente. Passei pouco mesmo. Não passei muito. Eu passei uma quantidade equivalente ao tamanho do meu cabelo. Mas a menos quantidade do que eu uso normalmente. Porque normalmente eu gosto de passar passando de creme, né? Mas nesse aqui eu diminui a quantidade. E vocês viram que eu fui passando com o pente. Porque o pente começou a tirar todo o excesso que tinha no meu cabelo. Eu não sei a toalha nem nada para tirar o excesso. Mas eu sei o pente. Para mim ele está perfeito. Está com muito brilho. Está muito definido. Está muito hidratado. Vocês podem perceber o brilho na câmera. Ele está bem definido. Ele está bem brilhoso. Ele está muito bonito. O volume. Eu ainda não consegui dar bastante volume. Porque ele tem mais volume que isso aqui. Ele possui mais volume, ó. Ele fica bem volumoso. Ficar para esse lado também. Ele fica bem... Bem volumoso mesmo. E está definido, gente. Eu gostei bastante. Tá? Olha que definição é essa. Olha essa definição. Vou até um zoom aqui para vocês verem bem de perto. Essa definição. Nossa, está muito definido. Olha. Eu gostei bastante. E meu cabelo está com muito brilho. E está top aqui. Está com brilho. Está definido. Como eu falo literalmente no produto. Meu cabelo está sensacional. Ele está levinho aqui embaixo. Eu falo assim. Está bem levinho. Está do jeito que eu gosto. Porque o jeito que eu gosto é esse mesmo. Um cabelo bem... Bem cheião mesmo. Assim, ó. Bem grossão mesmo. Leve, ó. Do jeitinho que eu gosto. Mas eu espero que todos vocês tenham gostado. Se você gostou desse resultado, deixa aqui nos comentários se você gostou. Qual foi a sua experiência com ele. Se você ainda não comprou, eu te indico a você comprar esse produto. E você testar esse produto. E quando você testar, faça pouquinha quantidade. Ou passe o postagem que você quiser, né? Para você ter mais experiência com esse produto. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Compartilha. Um beijo. Falou com vocês. Fiquem todos com Deus. Até, claro, o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.